O chão não vai sumindo, lá na rua, o grado rir Se ela vai magoar, eu vencerei e tenho razão O ingrato eu feri, o seu pobre coração O ingrato eu feri, o seu pobre coração E assim se foi, nem de mim se despediu O chão não vai sumindo, lá na rua, o grado rir Se ela vai magoar, eu vencerei e tenho razão O ingrato eu feri, o seu pobre coração O ingrato eu feri, o seu pobre coração E assim, nem de mim se despediu O chão não vai sumindo, lá na rua, o grado rir Se ela vai magoar, eu vencerei e tenho razão O ingrato eu feri, o seu pobre coração O ingrato eu feri, o seu pobre coração Eu quero que vocês acessem Qualquer coisinha, procura ele lá, ele vai dar o cartão Para não esquecer Chama tererénews.com Pode procurar ele lá Ele vai dar o cartão para vocês Para vocês acessar Valeu Tchau Tchau Tchau